Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Cláudio Mir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar um pãozinho de leite condensado, super macio, fofinho, delicioso, fácil de fazer e nem precisa sobar, quer aprender? Vem comigo! Oba! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Cláudio Mir? Bora lá, pessoal! E se você gosta das nossas receitas, fica aqui com a gente até o final e siga o passo a passo e não perca nenhuma dica! Então hoje vamos fazer um pãozinho de leite condensado, não precisa nem sovar e fica super macio e eu vou colocar um copo de farinha de trigo. Esse copo aqui é de requeijão, aquele de 240 ml, aquele de requeijão maior e eu vou usar aqui fermento biológico fresco, você pode usar o seco, aí é um pacotinho, 10 gramas. Acrescento duas colheres de açúcar para ajudar aqui na fermentação. Misturo tudo e venho com um copo de leite morno. Coloquei um minutinho no micro-ondas. Tem que ser temperatura de uma madeira, não pode ser quente. Se você coloca o leite quente, mata o fermento, aí o teu pão não cresce. Dissolve bem o fermento. Agora eu vou tampar e deixar descansar uns 15 minutinhos para o fermento reagir. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Descansou 15 minutos, olha, formou essa esponja. Eu vou acrescentar 100 gramas de leite condensado. É um quarto de uma caixinha. Então uma caixinha que você divide em quatro partes, é uma parte dessa. 50 ml de óleo. É uma xicrinha de café. E agora eu venho com a farinha de trigo aos poucos. E vou acrescentar um ovo. Estava esquecendo do ovo aqui. O secretário lembrou. É. E agora uma colher de chá de sal. E mais um copo de farinha de trigo. É o copo de requeijão grande, tá? De 240 ml. Já está tomando consistência. E eu tenho aqui mais duas colheres de sopa de farinha de trigo. Então eu usei três copos de farinha de trigo, mais duas colheres. É um copo na esponja. E o restante para dar o ponto. Então aproximadamente meio quilo de farinha de trigo. Olha, eu amassei. Ela está mole, mas não gruda nas mãos. Não vou deixar uma massa muito dura. Agora eu vou tampar e deixar descansar. A massa descansou 30 minutos. Então eu vou dividir aqui em 20 partes de 50 gramas cada um. Vão render 20 pãezinhos. Vou polvilhar só um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada. Então eu abro aqui com as mãos mesmo, ó. Os pãezinhos pesados, agora eu vou bolear. Então eu vou juntando, fazendo uma tronchinha, ó. Dessa forma assim. Aí você pode bolear na mesa. Então eu vou boleando e transferindo para a forma que já está untada. Eu untei a forma com desmoldante caseiro. E o link da receita está na descrição do vídeo para quem quiser. Vou fazer mais um aqui para vocês verem, olha. Vai juntando, fazendo uma tronchinha. E agora é só bolear. Faço assim com toda a massa. Formou. Colocamos aqui na forma. Essa forma mede 35 centímetros de comprimento por 25 de largura e ela já está untada. Agora como aqui está frio, eu aqueci o forno 10 minutinhos na temperatura mais baixa. Entre 160 e 170 graus. Desliguei e agora eu vou deixar lá coberto para ele crescer, até dobrar de volume. Se na sua região é quente, não precisa fazer isso. Olha aí, deixei 30 minutos no forno, que eu tinha aquecido por 10 minutinhos na temperatura mínima. Deixei ele crescendo no forno desligado. Olha, 30 minutos. Ele já começou a juntar. Agora eu vou levar para assar. Não vou pincelar nada. E vou levar para assar também no forno. Vou deixar 20 minutos na temperatura mínima. Depois eu aumento para 180 graus. Eu fiz uma mistura aqui de leite condensado e leite. E agora eu vou pincelar os pãezinhos. Opa! E agora eu coloquei mais um pouquinho de leite condensado puro, olha. Para piorar a situação, né? Está pronto o nosso pão de leite condensado, super macio, fofinho e fácil de fazer. Agora vamos ver como ficou? Oba! Vamos! Olha aqui. Olha, gente, como que fica. Olha essa massa. Super fofinho. Olha que delícia para o café. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.